Uhul, oh lady, agora é a vez da turma dos tiozinhos Demorou, mas chegou a nossa vez O placar está marcando, molecada zero, os tiozinhos dez Na minha idade não fico mais sozinho Os mano quer zoeira, as mina quer tiozinho Na minha idade não fico mais sozinho Os mano quer zoeira, as mina quer tiozinho Cabelo branco agora virou moda Até minha barriga já não me incomoda Até careca dobrou o seu valor As mina tá querendo provar nosso calor A moleca de 15 a 25 Só deixa a desejar, esquece do carinho Fica falando de marca de skate Enquanto a mulher anda de sangue quente Na minha idade não fico mais sozinho Os mano quer zoeira, as mina quer tiozinho Na minha idade não fico mais sozinho Na minha idade não fico mais sozinho Os mano quer zoeira, as mina quer tiozinho Na minha idade não fico mais sozinho Os mano quer zoeira, as mina quer tiozinho Por isso tá sobrando, rosana caça e vete Agradecemos a toda molecada Porque deixou pra nós um milhão de namoradas Oi, quantos anos você tem? Tenho 25 Pode ver, ó Uso piercing, lente de contato Sou saradão, ó Barriga tanquinho E ainda rebolo, ó Ó, ó, ó One Lady! Sai fora, pivete! Eu quero é carinho Agora é a vez da turma dos tiozinhos Na minha idade não fico mais sozinho Os mano quer zoeira, as mina quer tiozinho Na minha idade não fico mais sozinho Os mano quer zoeira, as mina quer tiozinho Na minha idade não fico mais sozinho Os mano quer zoeira, as mina quer tiozinho Na minha idade, não fico mais sozinho Os mano quer zoeira, as mina quer tiozinho